Existem muitas coisas que eu não amo ver Quando a gente ama E outras que só tem coragem de dizer Quando está na cama Eu me apaixonei Faço tudo por amor Mas só que nada acontece Todo mundo diz Que é melhor eu esquecer do que você E sempre me procura pra você também Eu não aceito Eu vivo nem ganhando Que está tudo bem Não tem outro jeito O que eu vou fazer Se o medo de perder e esse amor Se pra eu viver Só preciso do presente Enquanto você vem me tocar Eu tenho muito mais Guardado pra você Aqui bem no lugar que ninguém pode ver Que pena que você Eu tenho muito mais E cada dia mais aumenta o meu amor E cada dia mais aumenta o meu amor E cada dia mais aumenta o meu amor Que pena que você E cada dia mais aumenta o meu amor Que é melhor eu esquecer do que você E cada dia mais aumenta o meu amor E cada dia mais aumenta o meu amor O que vou fazer se o medo te perder e esse amor já me fofoca Se é pra eu viver, só preciso do prazer de quando você vem me tocar Eu tenho muito mais guardado pra você Aqui bem no lugar que ninguém pode ver Tá no meu coração esperando uma tensão Que pena que você vai te manter Eu tenho muito mais guardado pra você E cada dia mais aumento meu amor Tá no meu coração esperando uma tensão Que pena que você vai te manter Eu tenho muito mais guardado pra você Aqui bem no lugar que ninguém pode ver Tá no meu coração esperando uma tensão Que pena que você vai te manter Eu tenho muito mais guardado pra você Eu tenho muito mais Eu tenho muito mais Nada de amor mais Aventa, aventa, o nosso amor Que pena que você vai te manter Você vai te manter Sim Sim Amém.